Olá, hoje o tema do nosso curso é hemoterapia e banco de sangue. Nesse curso eu vou trazer várias informações. Primeiramente eu vou falar sobre o histórico da hemoterapia, como que ao longo dos anos o sangue veio sendo utilizado como prática terapêutica. Além disso, eu vou falar da composição do sangue, fazendo uma breve introdução de todos os elementos que formam o sangue e qual a função de cada uma das células e dos elementos que compõem esse fluido tão importante para o organismo humano. Além disso, eu vou falar de onde essas células são produzidas, que órgãos que isso ocorre e como que é realizada a formação então dessas células para que elas possam realizar as suas funções de maneira correta. E por último, eu vou falar de todos os aspectos que envolvem a doação de sangue e da hemoterapia. Vamos lá? Então, primeiramente o histórico. Onde surgiu a utilização do sangue? A utilização do sangue começou há muitos e muitos anos atrás. Nos primórdios da medicina, as pessoas queriam utilizar o sangue para curar determinadas doenças. Nesse meio período, utilizava-se sangue de animais em humanos na tentativa de restabelecer a fisiologia, restabelecer a saúde nos seres humanos. No entanto, nem sempre era assim muito bem sucedido. Tudo isso porque não se tinha um conhecimento grande naquela época do sangue em si, dos antígenos eritrocitários, que a gente vai ver nessa aula de hoje o que vem a ser a isso. Então, todos esses fatores e a falta de conhecimento desses fatores levava a uma hemoterapia não muito bem sucedida. Com o avanço da ciência, principalmente com o pesquisador William Harvard, que descreveu como funcionava o sistema circulatório, isso tornou mais fácil a utilização da hemoterapia. E alguns anos mais pra frente, então, se começou a utilizar a hemoterapia, como vocês podem ver aqui nessa imagem do lado direito, essa seringa de jubé foi descrita em vários artigos. Então, esse era o aparato que se utilizava para fazer a transfusão braço a braço, que era como era feito a hemoterapia antigamente. E, em 1829, foi o relato científico na revista Lancet sobre a primeira transfusão bem sucedida. Esse artigo ficou muito famoso e ele é muito citado até hoje. Nesse caso, os médicos estavam tentando tratar uma paciente que estava com uma hemorragia muito grande pós-parto e, como a figura mostra, como vocês podem ver no detalhe da figura do lado direito, foi realizada uma transfusão braço a braço e essa transfusão foi bem sucedida. Então, esse foi o primeiro relato científico de uma transfusão que funcionou e curou a paciente ou salvou a paciente. Dentro desse contexto histórico, desses vários momentos de evolução da hemoterapia, conhecimento da hemoterapia, nós temos, então, o que aconteceu no Brasil. Esse artigo, então, eu trouxe pra vocês porque ele fala desses momentos, também momentos políticos que envolveram a introdução da hemoterapia no Brasil e como é que evoluiu até os bancos de sangue que nós temos hoje, até as instituições que estão aptas a trabalhar com o sangue que vai ser usado nas transfusões. Esse artigo vale a pena ler porque ele é muito interessante e contextualiza muito bem esse momento que o Brasil viveu e toda a evolução, então, da legislação e da hemoterapia em si no Brasil. Ainda dentro desse momento histórico da hemoterapia, uma descoberta muito importante foi a dos anticoagulantes. Os anticoagulantes são substâncias que permitem que o sangue permaneça fluido mesmo depois de ter sido retirado do organismo. Isso foi muito importante porque isso permitiu o transporte do sangue de um local até o outro e, principalmente, nas guerras isso era importante porque eles tinham que transportar o sangue de um centro de hemoterapia ou de um primórdio de banco de sangue até os campos de batalha para salvar os seus soldados. Então, como fator histórico importante, nós temos em 1914 a descoberta do citrato de sódio e em 1916 a descoberta da heparina. São duas substâncias que ainda são utilizadas na atualidade como anticoagulantes. E as guerras também impulsionaram muito a hemoterapia porque era um dos tratamentos utilizados para salvar os soldados que foram feridos em campos de batalha. Então, o momento histórico das guerras também impulsionou o desenvolvimento da hemoterapia. E aí, aqui eu trago duas imagens para vocês de enfermeiras preparando esse sangue para ser enviado nos campos de batalha. Essas fotos são do ano de 1942. E, nos Estados Unidos, no ano de 1945, também uma enfermaria com várias enfermeiras coletando esse sangue que depois seria utilizado posteriormente nos campos de batalha. Então, como vocês podem ver, tem todo um panorama de como que a ciência médica, os estudos médicos da hemoterapia foram evoluindo para chegar no que nós temos hoje como hemoterapia. Para entender melhor todo esse conceito de usando o sangue terapeuticamente em determinadas patologias, primeiro nós precisamos entender o que é o sangue, o que ele faz e o que cada um dos elementos dele faz no organismo, porque cada um desses elementos são importantes. Então, hoje nós sabemos que o sangue é um tecido e esse tecido é fluido e ele é transportado por todo o organismo através dos vasos sanguíneos e esse fluido faz o transporte de gases, levando oxigênio até as células e retirando o gás carbônico. O sangue ainda transporta os nutrientes para todos os órgãos e tecidos e também faz o transporte das células de defesa, as células do sistema imunológico. O sangue ainda possui diversos fatores que vão atuar na coagulação, bem como as plaquetas e eu vou mostrar cada um deles para vocês ao longo dessa aula. O sangue ainda é responsável pela manutenção da temperatura corpórea e entre outros fatores que eu não vou discutir hoje aqui com vocês. Então, qual que é a composição do sangue? Como eu já falei, o sangue é um tecido fluido. Ele é composto por células suspensas e um meio líquido. Então, se vocês olharem aqui nessa imagem à esquerda, nós temos um sangue coletado e esse sangue foi coletado com o que a gente chama de anticoagulante. Nós vamos entender depois todo esse processo da coagulação e por que que é importante, então, a utilização desse anticoagulante. Então, quando nós coletamos um tubo de sangue contendo anticoagulantes na sua composição e levamos a um processo de centrifugação, ocorre uma separação como vocês podem ver nesse terceiro tubo, o último tubo à direita. Então, após essa centrifugação, é possível ver dentro do tubo essa separação, onde nós vamos ter o plasma, que é a parte líquida do sangue e que vai ocupar cerca de 55% do volume desse tubo. Tem uma camada que, se você centrifugar esse sangue e olhar de perto, você vai conseguir ver essa separação entre plasma e as células. Entre as células vermelhas e o plasma, bem no meio, é possível ver uma camada de células brancas, que também são conhecidas como leucócito e é ali que as plaquetas estão também. E, por último, as células vermelhas, que são as células mais abundantes no sangue humano, que também são conhecidas como eritrócitos ou hemácias. Portanto, cada um desses elementos tem uma função diferente no organismo. O plasma, por exemplo, qual que é a composição dele? O plasma é composto por 92% de água, por isso a água é muito importante para o organismo humano. Além disso, cerca de 8% do plasma é composto por proteínas, sais minerais e alguns componentes orgânicos. Além disso, nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células que participam da coagulação. Então, face a um sangramento, face a uma injúria, as plaquetas vão atuar junto com os fatores de coagulação presente no plasma, protegendo o organismo contra esse vazamento de sangue, contra o extravasamento desse líquido, para proteger o organismo e, consequentemente, fazer a recuperação desse tecido. Ainda nós temos os leucócitos, que são as células que fazem parte do sistema imunológico, e os eritrócitos, que são as células vermelhas. Então, vamos entender melhor a composição do plasma. Ele vai variar em função do sexo, da idade. Então, dependendo da idade do indivíduo, pode ter mais ou menos plasma, mas sempre vai ficar dentro desses 55%. Dentre os componentes inorgânicos, nós temos potássio, sódio, cálcio, cloreto, os bicarbonatos. Todos esses minerais são importantes para alguma função do organismo. E ainda nós temos os componentes proteicos, como albumina, fibrinogênio e globulinas, que também executam diversas funções dentro do organismo. O plasma ainda contém os lipídios na forma de ácidos graxos e os fatores da coagulação. Então, como vocês podem ver, o plasma é carreador de diversas substâncias que executam diversas funções no organismo. E hoje nós vamos entender um pouco o que cada um desses elementos faz dentro do organismo humano e por que o plasma é importante para a hemoterapia. Bom, dentre os fatores da coagulação presente no plasma, nós temos diversos que são conhecidos com números, como vocês podem ver aqui, com algarismos romanos, nós temos 1, 2, 3, 5 e assim por diante, até o 8. E esses fatores, além de números, eles também recebem nomes. Então, na literatura, é possível encontrar, tanto falando desses fatores da coagulação, eles sendo tratados como números ou como nomes. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles e da particularidade de alguns deles ao longo dessa aula, mas só para contextualizar, a maioria deles são produzidos no fígado e alguns deles são produzidos no endotélio e algumas células como o monócito também podem carregar alguns desses fatores da coagulação. Mas é importante lembrar que a maioria deles é produzida no fígado. Então, qual é a função do plasma na coagulação? Bom, o que é a coagulação primeiramente? A coagulação são uma cadeia de reações que tem como finalidade a hemostasia. O que vem a ser a hemostasia? A hemostasia é uma reação fisiológica que protege o organismo face a uma injúria. Então, vamos supor que você foi cozinhar alguma coisa, você sofreu um corte no seu dedo, esse corte provavelmente não vai ser profundo, dentro de alguns minutos ele para de sangrar. O que está acontecendo ali? A hemostasia, o seu organismo ativou uma série de reações que fizeram então esse corte parar de sangrar e consequentemente com o passar dos dias essa pele que estava com essa lesão vai ser recuperada. Então, como que funciona esse mecanismo? Bom, primeiramente nós temos fatores no seu tecido que ativam a hemostasia. Nós temos as plaquetas que também possuem fatores que ao ser combinada com os fatores do tecido e os fatores presentes no plasma, juntamente com a utilização de cálcio, vão levar a formação de fibrina. Eu vou explicar tudo isso de outra maneira para ficar mais fácil de compreender. Então, nós temos fatores tecidoais, plaquetários e no plasma, que quando esses três fatores se combinam, eles utilizam cálcio e vão transformar a protrombina, que é uma molécula presente no nosso plasma, em trombina. E essa trombina vai atuar no fibrinogênio, transformando em fibrina, que é a proteína que faz realmente uma fibra, não permitindo que o sangue extravase mais. Então, essa é uma reação em cascata e ela acontece a partir do contato com os fatores tecidoais, fatores plasmáticos e o fator plaquetário, ativando então a protrombina e a intrombina e essa trombina, por sua vez, vai atuar no fibrinogênio, transformando em fibrina. E aqui então eu tenho um esquema mostrando de forma mais complexa como que ocorre essa coagulação. E como eu falei para vocês, vocês podem ver esses vários algarismos romanos, eles representam os fatores da coagulação. E se vocês olharem aqui no final, nós temos a formação de uma fibrina estável. Então, essa é a cascata da coagulação, essas são as reações que acontecem para que se forme um coágulo, para que se forme então essa reação hemostática de prevenção de extravasamento do sangue por injúrias. Então, continuando na composição do sangue, para que servem as plaquetas? Então, como já mencionei anteriormente, a plaqueta também atua nesse processo de hemostasia. Eu preciso dos fatores do plasma para formar a fibrina, mas eu também preciso de plaquetas para que essa reação ocorra. Então, aqui mais um esquema ilustrativo para vocês, mostrando uma parede vascular que foi rompida. Quando ocorre esse rompimento dessa parede, desse vaso, ocorre um extravasamento das hemácias, como vocês podem ver na figura. E eu tenho muitas plaquetas ali no sangue que vão começar essa reação, vão começar essa cascata de ativação para a formação das plaquetas. Então, após o recrutamento de todos esses fatores da coagulação, mais os fatores presentes no tecido e das plaquetas, eu tenho a formação desse coágulo que vai proteger então o organismo. Então, a hemostasia é um mecanismo muito importante para o organismo, onde eu preciso de fatores do plasma e preciso de plaquetas para que ela ocorra corretamente. E isso, então, já mostra a importância do sangue, a importância de ter todos esses elementos para que essa resposta hemostática aconteça, para que ela ocorra de maneira correta, protegendo o organismo contra sangramentos. E aqui então eu mostro para vocês as plaquetas. As plaquetas possuem vários receptores na membrana desse fragmento. E no momento que ela é ativada, que ocorre toda essa cascata da coagulação, essas plaquetas emitem projeções e elas vão ficar maiores e como vocês podem ver na figura, tem essa interação entre os receptores e é o que vai ajudar também na formação desse coágulo, além da fibrina, então eu tenho o espraiamento das plaquetas agregando para fazer então a formação desse tampão hemostático, evitando o sangramento. Então, por último, para contextualizar o que é a coagulação, a coagulação então é uma resposta do organismo contra sangramentos. A função dele é formar esse tampão hemostático estável o suficiente para evitar que o sangramento continue. Para isso, eu preciso de fatores presentes no tecido, no plasma e nas plaquetas. Então, a coagulação é um mecanismo muito complexo que a partir de um dano vascular vai ativar uma série de mecanismos levando então a formação desse tampão hemostático e por isso todos esses fatores do plasma, a presença de plaquetas em quantidade e qualidade adequadas são importantes para essa resposta do organismo. E a gente vai ver ao longo do dia onde que entra a hemoterapia em tudo isso, na reposição desse plasma, na reposição de plaquetas em determinadas condições, em determinadas patologias. E aí